Inspirações para decoração de casamento em tons de dourado com detalhes em azul serenite? Vamos conferir essas dicas logo depois da vinheta. Já se inscreva e vamos lá! Dourado é o clássico dos casamentos e aqui temos um painel em tons de dourado com branco. Love! Esses vasos em pérola e cristais são um charme e valorizam muito a sua decoração. Hoje as decorações elas estão bem ecléticas. Podemos trabalhar com mesas em tons de branco. Olha o detalhe que deu e o charme dessas mesas marrons em pés palito. Super combinar essas mesas ripadas. Perdão, eu falei errado, gente. Não é pé palito, é ripada. Corações também foram convidados. A noiva pediu detalhes em tons de azul serenite. Então colocamos um toque para deixar tudo ainda mais elegante. Pecinhas para os doces criados bombês. Eu achei essa decoração uma teteia. E você, conta pra mim. Também gostou? E de onde você está nos assistindo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas demais redes sociais, pois será uma satisfação saber que você está por aqui e por lá. E qualquer dúvida é só perguntar. Sonho e arte apucarana. Um grande beijo e valeu!